Fala galera da J Dingo, beleza? Primeira live aqui ao vivo no Instagram, vamos testar como é que funciona isso, espero não passar nenhuma vergonha aqui que a gente preparou um vídeo muito bacana pra vocês, tá? A gente quer fazer um vídeo agora sobre alguns controles da 8bitdo que chegaram pra gente, tá? Da 8bitdo, digamos assim, que é o modelo SN30, que é esse modelo aqui, é bem bacana esse modelo, ele reproduz com perfeição o Super NES ou o Super Famicom, né? São várias cores desse equipamento, eu vou mostrar pra vocês duas, essa cor aqui, o pessoal chama de amarelo, mas eu tô chamando de mostarda, tá mais puxado pro mostarda, um equipamento bem bacana, bem bonito, vem nessa caixinha da 8bitdo e eu derrubei o meu Mario, ao vivo tem dessas coisas, né? Vamos lá Mario, fica aí. E ele é compatível com o Switch, o Windows, o Android, o macOS, não é compatível com o iOS, tá? É com o macOS, com o Steam, com o Raspberry Pi, tá? Que é a versão dele, né? A Yellow Edition, a bateria dele aí tem em torno de 12 horas de jogo e de stand-by há uma infinidade de dias aí, tá bom? Esse é um modelo SN30, vocês devem conhecer bastante o SN30 Pro, que é aquele modelo que tem dois analógicos aqui. Vamos abrir ele, dar uma olhadinha? Bem, os controles da 8bitdo não são lacrados, tá pessoal? Sempre gosto de comentar isso da China, praticamente nada vem lacrado e é um dos melhores equipamentos que a gente tem na J-Dingo. A J-Dingo tem controle pra caramba, principalmente quando se diz respeito ao Nintendo Switch e olha que maravilha essa criança aqui. Esse plástico que eu vou tirar, né? No vídeo, eu não sei se dá pra ver bem, eu acho ele mais amarelado aqui no vídeo, mas ao vivo ele puxa um pouquinho pro mostarda, né? Ele tem um plástico de proteção aqui pros botões, porque os botões são bem bonitinhos, eu vou abrir aqui, ó, discretamente pra você, ó, brilha pra caramba, né? Então ele tem uns quatro botões de comando aqui em preto, ele tem praticamente todos os detalhes em preto, só o SN30 aqui em branco, né? O Select Start e o direcional dele, tá? É muito parecido com o Super NES. Eu já fiz um teste com outras cores, o L e o R, você não sabe se você tá jogando controle original ou com esse aqui. É muito bom, cara, é muito bom mesmo. E aqui, a entrada mini USB pra você carregar ele, tá? Deixa eu ver se ele liga aqui a luzinha, ó, ligou o LED, né? Pra parear ele é super fácil, ele vem com um pequeno manual pra você parear, são dois botões que você aperta. E ele vem com o cabo USB, ó, que bacana aqui, né? Sempre da cor do produto. Bonito, né? Achei bacana essa preocupação da H22 fazer isso, tá? Com a cor do cabo ser a mesmíssima. Bonitinho, né? Vem nessa caixinha, sempre aí disponível pra vocês. E agora eu queria mostrar um mesmo modelo, só que com outra cor. Deixa eu puxar ele aqui, vamos guardar. Última vez com umas caixinhas aqui. Eu queria mostrar um outro que é o SN30 também, é o mesmo modelo, só que ele é o GB Edition. Ele é uma homenagem ao Game Boy, né? Se eu olhando assim, ele parece todo cinza aqui, mas se você olhar a cor dele é igualzinha do Game Boy. Então, como ele é o mesmo modelo, ele funciona aqui, né? No Switch, no Windows, no Android. Se você tiver TV Box também vai funcionar. MacOS, mais uma vez lembrando, não é iOS, tá? Steam, que é bacana. E Raspberry. Sabe onde eu jogo muito esse videogame aqui, esse controle, aliás? Eu jogo no Switch, né? Pra o Super NES online deles, né? O virtual console lá do Super NES. E eu tenho também o controle do Nintendinho pra jogar também, tá? Esse aqui também, eu percebi que a cor dele é mais cinza aqui. É um cinza um pouquinho mais escuro e realmente é melhor, porque puxa mais o Game Boy. Bonito, né? Muito bonito. E o direcional dele é um pouquinho diferente. Às vezes ele tem as setas que o outro tinha, ele tem umas ranhuras aqui, um alto relevo, que faz com que teu dedo segure mais aqui. Bem bacana, né? Esse aqui já tem tudo em azul aqui, os detalhes, né? É azul mesmo isso. Aqui em cima, o botão LR. Cara, realmente esse LR eu fiquei surpreso com a qualidade. Botão por si só é botão, né? Você sente pouca diferença entre o equipamento e outro. Ah, ele também é compatível com o clipezinho que você coloca aqui e aqui. E você pode jogar no seu Android, no seu celular Android, tá? Mas essa versão aqui não está disponível com isso. Ele é igual, gente. Ele é igualzinho. Confesso pra vocês que até o peso é parecido, né? O SN30 Pro que tem os dois analógicos aqui é bem mais pesado, tá bom? E o cabinho dele aqui também, ó, é cinza, ó. Então combina, bem bacana, né? É um charme só, até porque você pode jogar com fio se você quiser, né? Enquanto está carregando, você vai jogando. Bem bacana. Pessoal, esse foi o nosso primeiro vídeo aí no Instagram. Espero que vocês tenham gostado. E a gente vai mostrar sempre produtos que estão disponíveis na loja pra vocês conhecerem um pouquinho. Se vocês tiverem dúvidas aí, questione, pergunte que a gente quer mostrar os melhores equipamentos pra você. Equipamentos originais aqui da 8BitDoo disponível aí na J-Dingo. Valeu, obrigado! Obrigado!